FIPAM 2014, eu estou no stand da Projet Refrigeração, nós vamos estar falando agora com o Eduardo Dias, que é o diretor comercial, ele vai estar falando um pouco da empresa e também do diferencial. Vamos acompanhar a entrevista agora com o Eduardo Dias. Olá, eu sou o Eduardo Dias, diretor comercial da empresa Projet Refrigeração, a empresa sediada em Uberlândia, Minas Gerais, e a gente trouxe para a FISPAL a nossa linha de ultracongeladores. A proposta da Projet Refrigeração é trazer para o mercado ultracongeladores eficientes, com baixo custo e com alta eficiência. A Projet Refrigeração atende a todo o território nacional e para você que está nos assistindo e quer conhecer mais dos nossos equipamentos, entre em nosso site www.projeterefrigeração.com.br ou pelo nosso telefone 343 219 5851. O nosso site www.projeterefrigeração.com.br ou pelo 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 nosso site www.com.br ou pelo nosso site www.com.br